É a Star Motors invadindo o seu celular, Ferra. Vamos falar um pouquinho de chip de potência? Por que eu colocaria um chip de potência no meu carro? Vamos falar um pouquinho disso. Muitos carros vêm tolhidos da sua potência pela questão de estarem classificados em normas internacionais que muitas vezes são muito mais exigentes do que o nosso país de emissão de poluentes, emissões de gases. Classificação de imposto também. Você pega uma BMW 328, por exemplo, tem 245 cavalos e uma BMW 320 que tem 184 cavalos. É o mesmo motor, Ferra. É 2.0 turbo, o mesmo motor. Você pega uma Mercedes C200 e uma C250, é o mesmo motor, só que ele limitado eletronicamente. Esses dois casos são um exemplo clássico disso. Ah, mas o chip bebe mais? Não, Ferra. O chip não bebe mais. Pelo contrário, em muitos casos o chip bebe menos, tá? O seu carro vai beber menos, beleza? Porque a relação de marcha dele vai ser mais rapidamente escalonada. Legal? Ah, ele diminui a vida útil do meu motor? Não, também não. Ele perde a garantia? Não, se você obedecer a todos os padrões de instalação que a gente faz. Ah, meu chip vai embora no meu carro? Também não. Você pode aproveitar o seu chip no seu próximo carro. Ele exige apenas retirada, reprogramação e instalação, que geralmente custa em torno de 600 reais. Legal até aí? Beleza? Então você, Ferra, que quer uma experiência única de desempenho? Ah, mas não tem estrada, é pra correr. Não é pra correr, não. É pra você se sentir bem. É uma condução muito mais prazerosa. Não significa que um carro potente bebe mais ou coisas do tipo. Potência. Você pega um Tucson V6, por exemplo, ele bebe menos do que um Tucson 2.0. Então a potência não tem nada a ver com consumo. Ok? Tranquilo? A grosso modo, tem alguns casos com maior consumo, sem dúvida. Mas eu queria passar a experiência de você ter um chip de potência no teu carro com responsabilidade. Se você for acessar fórum, tem muitos casos de excesso de potência, além do que o carro pode suportar. Não é o nosso caso. O nosso caso é um ganho com responsabilidade e você reaproveitar no seu carro. Tem chip que reaproveita também no seu próximo carro. Mas a nossa relação aqui é uma relação barata pra você trocar de um carro pro outro, pra você ter um produto durável que te dê prazer nos seus próximos carros. Então, fera, marca o amigo, larga o dedo no like e procura o chip da Star Motors. Top! Tá aqui, ó. Essa é minha esposa, ela não tá nem programada. Tu curtia teu chip de potência? Muito, muito. Né? Ela tinha, fera. Ela era veloz, mano. Ela não tava nem preparada pra ser filmada. Mas ela não curtia pra caramba. Outro detalhe legal, tem o gas pedal. O gas pedal, que é aquele botãozinho que melhora em vários níveis do teu acelerador eletrônico, ele é um produto que muitas vezes você tem um ganho muito, assim, na prática, muito parecido com o chip, porque o aumento de torque é realmente brutal. Eu queria te passar essa experiência de uso pra você. Nós vamos ter carros prontos na Star Motors que você vai poder ter essa experiência ao vivo pra você não ficar só no Eu Acredito no Felipe da Star. Deixa você acreditar na sua condução. Larga o dedo no like e a gente espera você pra com todo carinho, fera, receber você aqui, fera, na Star. Valeu! Larga o dedo. Vou rolar aqui. Larga o dedo.